Gente, a gente já tá chegando, quer dizer que a gente já chegou na casa abandonada, olha como que ela é Mano gente, eu entrei aqui e tá tudo normal, igual uma casa normal, mas o carro quando eu vi, ele tava capotado, mano E a garagem tava quebrada, a cama tava bagunçada, mas não tá igual Ó, tá, ó, tô falando merda, ó, mas a porta foi arrancada, mas deixa E cadê o carinha que ele tava aqui, que ele tava assim, ele tá aqui, que isso, quando eu falo, isso vai Quem tá aí, quem tá aí, é você, eu sou seu fã, eu já te vi na TV, é tu Oi meu jovem, eu era um padre, um padre, e aqui era minha casa, ela foi abandonada, eu perdi uma perna Ela foi abandonada ontem, mas eu consegui dormir bem na minha cama, mas minha cama do nada ficou bagunçada Que da hora Ai, ai, o que que aconteceu? Eu tava aqui de boa dormindo, aí um bandido foi lá e quase atacou fogo na minha casa, mas eu consegui escapar E quando eu voltei, tinha uma trepe aqui, aí eu pisei, ai, e aí eu pisei nela, aí Aí tava tentando sair, arrancou minha perna, mas eu já joguei fora a trepe E o meu pé tá com a minha perna, que eu coloquei aqui, mas deixa lá embaixo Tá doendo muito, mano, e não para de sangrar Então tá quase acabando meu sangue Obrigado, mano, Deus te abençoe aí, velho, mano Césicão mesmo, mano Valeu E o Cleitinho, chegou? Eu cheguei, mano, pra ver a casa Meu Deus, cadê o velhote sem perna? Tá aqui, pode me chamar de velhote mesmo, não tô nem aí Já é, velhote, como que você tá? Eu tô bem Ué, era bom ser padre? Sim, era muito bom Mas aí a minha casa foi abandonada e a igreja pegou fogo Eita, pega! E o militado chegou ainda, não? Eu tô chegando Oxe, ele jogou a minigão Cheguei, mano Cadê o velhote aí? O velhote Eu sou o velhote, pode vir, me chama de velhote mesmo Cheguei Cadê tu? Eu tô subindo, peraí Oxe, por que a escada é assim? Deixa eu pular lá Minha escada também pegou fogo Não, minha escada ficou assim Porque aquele bandido, velho, quebrou Au! Ô, Cleitinho, mano Para, velho Você tá muito chato, mano Para, Cleitinho, velho Solta a minha arma Solta a minha arma agora, Cleitinho Ô, Cleitinho E essa treta toda aí Eu vou atirar, mano Bora, velho Você matou o Cleitinho Ah, mano O cara tava muito chato Tinha que fazer isso Ah, sai daqui da minha casa também Matou o cara inocente Sai da minha casa Cuidado, a casa pode explodir A casa pode explodir Meteoros caindo Eu tô bem Blé, fim Fim